E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal seu. Dúvida de hoje aqui referente a PS Vita. Vou pedir para você que se você não for inscrito, que você se inscreva no canal e deixe o seu like, que é importante. Rodrigo me mandou um e-mail aqui falando o seguinte, ô Carlos, tem como eu colocar a tela do PS Vita no computador? Rodrigo, colocar a tela do PS Vita no computador não tem como não. Agora, espelhar a tela no computador tem jeito, tá? Para você espelhar a tela no computador, você vai precisar usar o seu cabo USB, tá? Que você usa para carregar o seu PS Vita, baixar um programinha chamado Port Play, ok? Instalar no seu computador e seguir o passo a passo, tá? No caso aqui, William, eu não vou fazer o passo a passo aqui para não ficar uma coisa muito grande o vídeo, tá? Mas você consegue fazer isso aí olhando tutoriais aí na internet, tá? Mas espelhar a tela do seu PS Vita no seu computador tem como sim, tá? O vídeo é esse aí, espero poder ter ajudado você clareado somente de certa forma e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.